Sábado agora, dia 9 de fevereiro, tem bazar aqui no Amor Exigente. E eles precisam de toda a doação de você aí de casa. Eu vou conversar com a minha amiga Léo Carvalho. Léo, esse bazar que vocês realizam é pra ajudar a manter a casa, né? Então, mais uma vez nós estamos aqui com o nosso bazar pra manutenção das nossas despesas diárias. E é o primeiro bazar do ano. A gente convida toda a população pra que venha nos prestigiar. A gente pede também pra quem tem em casa alguma coisa que não tá usando. Aqui a gente vende tudo que a gente ganha, a gente põe na nossa lojinha. Estamos com coisas boas. E contamos com vocês, queremos convidar para que venha nos prestigiar adquirindo a nossa mercadoria no sábado, dia 9. E que venha também trazer a doação de vocês que estejam parado aí em casa. É aquela pessoa que tem guardado aquelas peças, mas não tem tempo de vir trazer e não tem o veículo. Você busca também, Léo? Sim, é só ligar aqui que a gente disponibiliza algum voluntário pra estar indo buscar na casa da pessoa. Qual que é o seu telefone? Aqui no Amor Exigente é o 36315324. E tem também o 999961620. Pode ligar num desses que a gente providencia alguém pra ir buscar. Certo, fazer o bem, né, Léo? Sem olhar a quem, né? Como o Amor Exigente faz tantas reuniões, ajuda tantas pessoas, sem cobrar nada pessoal. Então, tudo isso que você vai estar doando, você vai estar ajudando a casa, ajudando uma família que tá aí com algum ente querido, com problemas, né, Léo? Então, pôr a mão no coração e fazer a nossa parte, né? Sim, e a gente quer aproveitar a oportunidade pra convidar todos vocês pra que venha nas nossas reuniões. Aqui tem reunião toda terça-feira, das 19h30 às 21h30. Tem o grupo de apoio, porque a gente trabalha muito com prevenção. E hoje a vida tá tão difícil, né, sobrecarregada. E às vezes a gente precisa de falar um pouquinho e de ouvir. Eu falo assim, que aqui a gente aprende muito. Cada pessoa nova que chega aqui, ou mesmo os que já são da casa, que tem uma experiência diferente pra trocar, a gente acaba aprendendo muito com as pessoas e também tentando passar o nosso melhor pra cada uma. Certo. E o sigilo, pessoal, faz parte da casa, né? Pode vir despreocupado, né, contar seu problema. Aqui tem profissionais capacitados pra resolver essa situação, pelo menos pra tentar resolver, né? Com certeza. Aqui a gente até tem um banner ali, que é o sigilo. A gente fala assim, o que houve aqui, aqui é pra ficar. Pra as pessoas terem a liberdade de se abrir, de falar do seu problema. Então, pode, quanto a isso, ficar tranquilos. E venha conhecer de perto o Amor Exigente. Tá certo, Léo. Obrigada pelas informações. Eu falo que esse bazar é um dos melhores bazar de Jatai, pessoal. Então venha, né, das 8 da manhã até as 2 horas da tarde, aqui na sede do Amor Exigente. Tem peças de todos os preços. Eu vou pedir o Fábio pra mostrar um pouco pra vocês. Tá bagunçado ainda, porque a Léo ainda tá arrumando tudo, né? São roupas femininas, roupas masculinas. Tem jeans, né? Tem vestido, camiseta, jaqueta. Tem brinquedos pras crianças. Tem vez ou outra que chega até móveis, né? Teve épocas de outros bazares que chegou fogão, sofá. Inclusive televisão. A gente tem também aqui uma cama de solteiro. Mostra a cama de solteiro, Fabrinho, pro pessoal que tá em casa, né? Quem tiver interesse. E o preço, gente, é um preço acessível, que cabe no bolso de todo mundo, né? Então vamos ajudar, lembrando que esse dinheiro é revestido aqui em prol do Amor Exigente, né? Paga uma água, paga uma luz, enfim. As despesas são muitas, porque, como a Léo falou, é um trabalho voluntário, né? Pra ajudar famílias que têm problemas. Então, pessoal, tá tudo bagunçado. A gente, a Léo pede até desculpas, né? Por toda essa bagunça. Mas como a gente veio antes, né? Pra poder gravar, pra mostrar pra você aí de casa, como é importante essa doação. Então, a Léo tá toda aqui, o dia todo, né, Léo, nessa organização. Então, você pode ligar, que ela busca aí a sua doação, né? Vamos fazer o bem, vamos ajudar a quem realmente precisa. Lembrando que o Bazar é sábado agora, dia 9 de fevereiro. Aqui abre às 8 horas da manhã e vai até às 2 horas da tarde, sem intervalo pro horário de almoço. Aqui abre às 8 horas da manhã e vai até às 2 horas da manhã e vai até às 2 horas da manhã.